Ele vai tentar passar de bicicleta? Vai, 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 vai! Ui! Ai! E ele não sabe nadar mesmo? Vai, vai, vai! Ui! Isso é o medo de não saber nadar. Só pode ser, mano. Vou tentar uma, vai. Você consegue acertar de prima na cara, assim? Uma porra! É, Ronaldinho, né, irmão? Ronaldinho é só no ângulo, irmão. Vamos lá! Você vai acertar onde nele, mano? Não, não, não vou acertar forte. Vai acertar no gol, fala aí. Imagina um ângulo, aquele no pênalti. Imagina aquele pênalti, você acertar bem no ângulo. O ângulo é a força dele. Vai acertar nele lá, vai acertar aqui pertinho, vai se machucar aqui na beirinha. Imagina ele de um motinho lá lá, que o diretor gosta. Vamos aí, derrubou. Pode ir? Ele vai frear onde, cara? Eu vou fazer um fone. É um fone. Que dano. Ah, esse cara não bate bem, não. Ah, que bracinho também. Ah, que dano. E aели sozinha Califórnia Simícita Estamos chegando ao final do dia aqui Em minha casa do Ronaldinho Roche Ziga da Panta Enquanto isso o Garajú vai chutar as bolas nas cabeças dos negros E um dos negros sou eu Não sei nem explicar a regra, a regra está clara aqui né Faz o que você sabe Brilha Então tá, e mira mais neles Vai gravar e aí eu Não sei querer.